Rush 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 Rush, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Rush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje você acompanha o processo acelerado da criação de 4 thumbnails feitas para decidir como será o remake da arte do Pikachu do mal. Esse desenho aí já tem 4 anos e é um dos maiores representantes da minha evolução na pintura depois que eu comecei a pensar em luz, cor e sombra de uma forma diferente, mais parecida com a que eu ensino hoje por aqui nos meus cursos também, que eu conheci pela primeira vez com o Sam Nelson lá no Skoolism. Vou deixar um link aqui na descrição para você saber o que é. E desde então eu tenho muito medo de refazer essa arte, porque eu realmente me esforcei bastante nessa. E eu tenho ainda um receio de que talvez eu não esteja pronto para fazer algo que seja melhor. Mas para combater esse sentimento eu utilizei o sempre útil recurso da razão, né? Deixar as impressões emocionais de lado e tentar ir com uma cabeça mais fria, mais analítica, listar os fatos conhecíveis sobre essa questão. Eu sei por fato que tem muita coisa para além da pintura que eu venho me dedicando nos últimos anos. E eu sei que eu tive uma melhora no meu desenho também, em anatomia, porque eu consigo reparar em erros que eu não podia antes. E também na minha velocidade em esboçar e trabalhar com luz e sombra. Mas acho que mais importante, eu vejo que dê alguns bons passos para melhorar a minha compreensão de composição. E na verdade talvez esteja aí a coisa mais importante na consolidação de uma imagem final. A pintura é uma ferramenta e um processo que é utilizado durante a criação. Ela é uma etapa e não o produto final. Uma ilustração pode ser construída de diversas maneiras. E a cor pode não ser a parte mais relevante desse conjunto. Nem o rendering e esse tipo de coisa que a gente se preocupa bastante. E o Pikachu do mal antigo, ele é uma grande demonstração de finalização em pintura. E talvez não seja uma boa ilustração. E está aí uma coisa que muita gente confunde. Porque realmente, pintar é difícil, aprender vai requerer muito estudo e prática. Mas ela sozinha não é suficiente para construir por completo uma boa ilustração. Porque ilustrar tem a ver com produzir uma mensagem. Tem que haver uma intenção comunicativa. E aí tem o fator da leitura, do passar dos olhos, da sequência em que uma imagem é compreendida e absorvida. E no final das contas, o que mais importa na mensagem é o que ela significa. E nesse caso do Pikachu, cada pose transparece um tom diferente para isso daqui. Repara como as thumbnails que vão aparecer aqui, tem uma sensação um pouquinho diferente. Como se fosse um momento específico do filme. Às vezes mais desafiador, às vezes depois de ter ganhado. Mudando o ângulo da câmera, a pose, a iluminação. Isso varia também a sua interpretação da mensagem que está ali. E talvez cada uma tenha sim o seu apelo. Tem algo bom aqui, algo bom ali. Mas o que eu quero saber, qual dessas thumbnails seria ideal para superar o Pikachu do mal de 2016. E por isso, eu vou precisar da sua ajuda. Na descrição aqui desse vídeo tem um link para você votar e me ajudar a escolher qual desses eu vou transformar em uma ilustração finalizadona, bem renderizada na próxima semana. Então vai lá, escolhe o seu favorito e deixa esse voto para mim. De alguma forma, eu já sabia que para melhorar esse Pikachu, eu teria que trabalhar necessariamente em coisas para além da pintura. Todo o resto que não estava muito bem feito na primeira versão. E na verdade, eu creio que quem fez isso entrar na minha cabeça mais forte mesmo foi o artista Don Quaker. Que eu já citei nesse canal. Ele tem, acho que um único e breve vídeo aqui no YouTube, que é o mesmo que tem no Vimeo. E como diz o título, é uma Masterclass em 3 minutos. Lá ele comenta sobre vários pontos importantes que eu preciso voltar a focar também. Para este mestre da ilustração tradicional, três coisas são fundamentais numa imagem. Composição, desenho e valores. Com esses três, você consegue resolver qualquer parada. E o que ficou de fora? A cor, não tem cor aqui. Ele cria uma lista de três coisas super importantes numa ilustração e a cor não está envolvida. E é por isso que essas thumbnails, mesmo não tendo cor, são extremamente úteis e utilizadas a rodo no processo de produção das ilustrações que vão parar nos grandes jogos e tudo mais. E esses desenhos do Pikachu podem ser ajustados exatamente nesses três itens. Na composição, mudando e variando ângulos de câmera, a posição do personagem e outros elementos ali para que as coisas fiquem funcionando melhor com uma imagem. Também dá para resolver muita coisa no desenho aqui, especialmente com o posicionamento dos pés do Pikachu. Talvez algo na expressão dele dê para fazer ficar melhor. E especialmente a questão dos valores, de como o personagem se destaca do cenário, como cada parte do personagem está ali iluminada. Então os valores vão ajudar demais aqui. E a cor vai vir, por último, como uma ferramenta para escolher o mood, o tom emocional da imagem e informações que são importantes para o Pikachu, porque ele é amarelo, né? Outra coisa muito legal que o Dom comenta naquele breve vídeo, e que tem muito a ver com as artes minhas que eu gosto mais até hoje, é justamente sobre a forma como o seu esforço é empregado no processo artístico. Aquela arte do mímico de Dungeons & Dragons que eu fiz para uma collab precisou de muita preparação, pesquisa, encontrar várias fotos, referências, não só do personagem que estava ali acompanhando o mímico, o monstro, né? Mas também para fazer o próprio item, que era um bebedouro medieval. E eu queria fazer uma coisa que fosse diferente de um baú, mas até eu chegar nessa opção, eu tive que investir tempo e pesquisar um monte de coisa, assistir outros vídeos para encontrar esses itens comuns medievais que eu pudesse transformar. E que tivesse o interesse que o personagem pudesse ter algum motivo para ir lá e encostar nesse item, né? O baú, no caso, ele é muito chamativo porque é um treco clássico que guarda coisas e às vezes coisas de valor. E aqui eu também optei por aquele barril justamente por ser algo que alguém sedento estaria disposto a encostar. Então eu vi que boa parte do sucesso daquela ilustração não veio do meu trabalho braçal de pintura, veio dessa pesquisa, dessa coleta, dessa construção da mensagem. E o Dom comenta justamente sobre isso, sobre esse processo que antecede a pintura. Ele também produziu várias imagens promocionais de marcas de cerveja e outras bebidas. E com muita frequência ele precisava reproduzir aquele objeto real, aquela embalagem. Então ele tirava fotos com iluminação no ângulo que ele queria, ou utilizava, por exemplo, no caso de pintar um cavalo, pequenos modelos em escultura para posicionar a luz da forma mais dramática possível. Em sumo, o desenho começa muito antes do pincel tocar o papel. Por isso, ele dizia que metade do esforço estava em se preparar e a segunda parte era pintar. O que acontecia de forma mais ou menos direta, uma vez que ele já tinha resolvido antes, com rascunhos, referências e vários estudos, os aspectos mais problemáticos daquela imagem. Muita gente fala desse negócio de começar e desistir, até tentar, mas não ficar bom ou não dar certo, e aí não tem o que fazer. E eu acho que isso é um ponto muito importante. Às vezes a gente encara a folha em branco e espera que dali surja algo maravilhoso. Mas, normalmente, não é da folha em branco que sai. É de uma coleção de outros esforços pequenos que você faz, em antecedência a um trabalho que precisa ser importante e bem feito. Você se prepara para fazer algo dar certo, além das habilidades que você vai conquistar com o dia a dia de prática. Então, nesse Pikachu, eu decidi reservar parte do meu esforço, ao invés de só ficar pensando na pintura, em um vídeo para isso daqui mesmo. Encontrar quatro opções de poses, composições e iluminações, pensando no contraste, no valor, no desenho, antes de mandar ver na imagem final. E eu preciso, ainda aqui, da sua ajuda para escolher a sua cena favorita, no link que está na descrição. E lembre-se que há diversas maneiras de melhorar um trabalho, de ir além. A pintura é parte fundamental, mas não é tudo. Às vezes o que está faltando na sua imagem não é mais um brush diferente, aprender a renderizar fogo, mas refinar o seu olhar que precisa prestar atenção em outros elementos, na composição, no equilíbrio, nos valores e, principalmente, nesse foco da mensagem. Você não pode se frustrar pelo seu desenho ser insuficiente se você não está depositando nele o esforço correto. E muito disso que eu pensei aqui, pessoal, me veio à tona, também por causa da última live do canal, que eu estava num outro clima e eu quis ser mais didático, focar mais no processo, na arte em si, nas coisas que estavam acontecendo ali, em tentar transmitir o melhor possível. Vi que pode dar certo, pode ser que funcione, pode ser que seja tão legal quanto os cursos. E, dada a experiência super positiva do pessoal lá, eu pensei numa coisa. Eu imaginei isso um tempão atrás, mas eu acho que agora a gente está pronto, e eu também estou pronto, para ensinar muito mais numa assinatura mensal de aulas ao vivo nos finais de semana, tratando de pintura, desenho, ilustração e todos esses aspectos aqui, abordando tudo o que você precisa continuar praticando e avançando. Eu ainda estou estudando como é que isso vai funcionar e qual é a melhor maneira disso, mas você pode me ajudar também a definir o valor desse pacote, a forma como isso vai acontecer, se você quiser me dar alguma sugestão, tem um formulário super legal que também está aqui no link da descrição. Eu acho que pode ser muito legal isso de ter aulas ao vivo e ir trabalhando junto com vocês as dúvidas, as questões e as coisas, numa forma um pouquinho mais fluida do que os cursos tradicionais. Eu acho que pode dar certo. Mas vamos ver como ficaram esses Pikachu aí, então? E esses são os nossos Pikachuzinhos, aqui um pouco sangrentos, não é mesmo? Eu acho que eu vou colocar no título um aviso de idade, porque tem sangue. Mas espero que vocês tenham gostado, pessoal. A gente se vê no próximo. Muito obrigado. Valeu e falou! Não deixe de votar no seu Pikachu favorito, por favor. Não deixe de votar no seu Pikachu favorito. Ah, é o Pikachu! Vem que eu vou te capturar!